Olá pessoal da CJTBR e também do canal Devulagames, aqui é a Solange e é um vídeo rápido, um vídeo de aviso, tá? O vídeo oficial mesmo sai amanhã, eu não vou falar o que vai sair amanhã, mas é legal vocês estarem conferindo que vai sair amanhã de noite, tá? Por volta das 7, 8 horas da noite, então fiquem ligados por volta desse horário que vai sair um vídeo novo aí, de acordo com o cronograma do canal. Mas este vídeo aqui é só pra convidar vocês hoje à noite a partir das 11 horas da noite, tá? Eu já vou estar organizando a minha primeira stream de anime, o que seria isso, stream de anime? Vocês, junto comigo, vão ver o primeiro episódio de um anime que eu vou escolher e eu vou estar aqui falando pra vocês, eu vou estar passando imagens, que é o anime Kyulakil, que é um anime muito divertido, muito engraçado, e eu vou estar ao vivo assistindo anime, vocês vão estar assistindo comigo, óbvio, eu vou estar comentando, e o pessoal vai estar tendo a oportunidade de assistir o anime. Fora as recomendações de anime, né, que eu faço e que eu vou voltar a fazer, tem a última que saiu esse ano também, que é do Shako Ganoshana, mas não vai ser esse anime que eu vou passar, mas vai ser aquilo aqui o que eu vou fazer, a recomendação dele, aliás, mas isso é Botos 500, mas eu quero convidar vocês às 11 horas no canal The Vlogs do Tweet TV. Por que o Tweet TV? Porque o Tweet TV eu tenho um pouco mais de liberdade pra estar colocando os episódios de anime, né, no YouTube não dá, é uma pena, vocês bem sabem, eu tenho aqueles trâmites, aqueles negócios todos, então, pra quem tá acostumado a assistir as live streams aqui no YouTube, vou deixar o endereço ali do Tweet TV tanto na descrição quanto vai estar aí no vídeo, vai estar aí as imagens do anime, então, vou estar convidando vocês aí para comparecerem às 11 horas da noite de hoje, de segunda-feira, para assistir comigo o primeiro episódio de Kill la Kill. Então, se vocês não conhecem esse anime, se vocês querem assistir ou querem reassistir com os meus comentários e também comentando com a galera, vamos assistir todo mundo junto, tipo uma exibição, um cinema virtual, o que vocês acham? Eu acho muito da hora, enfim, eu vou estar aqui esperando por vocês às 11 horas da noite, de segunda-feira hoje no canal do The Vlog Games no Tweet TV, também quem já quiser se inscrever lá já pode, porque hora ou outra eu faço live lá e hora ou outra eu faço live aqui, eu vou dar uma alternada, mas lá vai ocorrer as exibições de seriados, animes, então é um projeto que eu tô abrindo e vamos tentar hoje às 11 horas, tá, da noite. Me siga no Twitter e também curta o fanpage porque vai lá tá também o horário da stream que eu vou fazer, tá? Vai ser 11 horas, por que 11 horas? Porque é a hora que eu volto à faculdade, tá, gente? Então eu não posso fazer antes porque eu vou estar em aula, tem que estudar, você tem que estudar, todo mundo tem que estudar, né, nessa vida, então é isso aí, obrigada. Ah, e lembrando a vocês que amanhã vai ter vídeo, vídeo mesmo, que vai ser ou gameplay ou vai ser um dos meus quadros aqui que eu tô desenvolvendo, mas esse aqui é só um aviso maroto pra vocês aí, 11 horas hoje, ali no Twitter da Devloggames, no canal Devloggames, então, falou aí, galera! Enquanto vocês lá hoje.